Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando, infelizmente, aí dos desdobramentos dessa derrota de ontem para aquele time do Fluminense que tomou gol de Igor Julião, meus amigos. Complicado. Vamos falar aí sobre Arrascaeta, polêmica envolvendo o Uruguai, o jogador uruguaio do Flamengo, Jorjan Derrasca, está insatisfeito. Quer aumento? Vai embora? Vai pro Egito? Vamos comentar aí sobre ele, vamos falar sobre Pedro, tá? Tem uma polêmica envolvendo o Pedro aí também, Gabigol, entre outras notícias e informações. Então assiste o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, amassa o botãozinho vermelho aqui, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like para o YouTube entender que vocês estão curtindo o conteúdo. E me segue lá no Instagram, mengão.melhor, em breve vai ter o sorteio do Manto Sagrado. Toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje é o dia de representação do elenco principal do Flamengo, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rafinha, não, Rafinha não foi contratada ainda, Isla, Felipe Luiz, entre outros jogadores se representarão hoje, no dia 15 de março, no CT Ninho do Urubu, rapaziada. Pedro, no próximo jogo a rapaziada já vai entrar em campo? Não, provavelmente não, né, meu querido. Galera, tem que treinar, tem que pegar forma física, tem que fazer minimamente uma pré-temporadazinha, né, para ficar ali nos trinks. Ok, ok que eles em casa fazem musculação, fazem esteira, correm na praia, correm não sei aonde, correm no parque, não sei, né. Eles fazem as atividades físicas deles regularmente em casa até para manter minimamente, mas não é a mesma coisa que você fazer no clube. Você não faz com a mesma intensidade do que você fazer no clube, né, com preparador físico, com toda estrutura que tem o Flamengo. Então a galera tem que entrar em forma, tá, para aí sim poder voltar a ser relacionado, né, para as partidas do Campeonato Carioca. O Flamengo vai manter ainda um pouquinho, acredito eu, esse time alternativo, tá, que vem jogando as partidas. E tá aqui, ó, ontem o técnico Rogério Senne, tá, esteve juntamente com o seu auxiliar francês Charles Rimbaud, acho que é assim que fala o nome do rapaz, presente no Maracanã, no camarote do Maracanã, na cabine do estádio, assistindo a derrota que o Flamengo teve para o Fluminense. Certamente o Rogério não teve, deve ter gostado nada, nada do que viu nesse confronto, principalmente a liberdade que o Igor Julião teve para chapuletar. Não teve um volante, não teve João Gomes, não teve um gomor, ninguém para chegar no cara. O cara ajeitou, olhou, mediu a velocidade do vento e bateu para o gol. Ok, foi um chutaço. Mas o Diego Alves pegava aquela bola ali. Dava para ter de mão trocada, ó. Pegava, pelo menos na minha opinião. Para mim, chute de longe, o goleiro, se for bom, dá sempre para pegar. Então, eu acho que ele errou. Cara, eu estou bolado com essa derrota, cara. Eu sei que é 1x0, o Flamengo não merecia ter perdido ontem. Eu acho que o empate seria o resultado mais justo para esse confronto, mas eu estou bolado, cara. Estou bolado, estou bolado. Não gosta de perder para o Fluminense, cara. Não gosta de perder. Ainda mais que o Fluminense que é fegueiro do Flamengo, não é o contrário. Vocês estão entendendo? O Flamengo tem que entrar com sangue no olho no próximo confronto contra o Fluminense. Meter lá uns 3, 4. Não tem? E pode clipar. E pode clipar, pode postar que eu estou andando. Não estou falando para a torcida do Flamengo, não. Estou falando para os torcedores do Fluminense gostam de vir aqui gastar. É para brincar do futebol. É para brincar agora, rapaz. A gente vai conversar aí sobre uma situação envolvendo o Georgiã de Arrascaeta. Pois é. Ontem à noite foi uma loucura. Vários portais de notícias trouxeram a notícia que o Arrascaeta estaria insatisfeito no Flamengo e que poderia sair do Flamengo por conta de questões salariais, por conta de não ter recebido um reajuste salarial. Tá aqui, ó. Segundo o repórter Pedro Henrique Torre, meu xará, inclusive, da ESPN, o Uruguai estaria em conversas com o clube do Egito para uma possível transferência. O Flá, por volta das 9h14 da noite, se pronunciou. Abre aspas para a nota que o Flamengo soltou. O atleta Arrascaeta foi liberado pela direção e o técnico Rogério Senna para se apresentar na terça-feira, dia 16, ou seja, amanhã. Ele está no Uruguai e o número de voos se encontra reduzido em razão da pandemia. Para ficar um maior tempo com os familiares e passar o final de semana, o atleta fez a solicitação. Caso contrário, Arrascaeta precisaria ter retornado na sexta-feira, dia 12. Ou seja, segundo o Flamengo, não tem nenhum tipo de problema de venda, porque está insatisfeito. Segundo o clube, os voos no Uruguai, e é normal isso, por conta da pandemia, estão reduzidos. E aí, ele teve que ficar um dia a mais. Caso contrário, ele teria que voltar antes, três dias antes das férias. Então, para ficar um pouquinho mais de tempo com a família, segundo o Flamengo, o Arrascaeta pediu ao clube para voltar na terça-feira. Para ter aí nenhum tipo de problema. Inclusive, o Arrascaeta está aqui. Em meio à polêmica, Arrascaeta embarca rumo ao Brasil para se reapresentar ao Flamengo. Ele postou nas suas redes sociais um bumeranguezinho dentro do avião, voltando para o Flamengo. Então, a princípio, para início de conversa, de bar, que eu gosto de conversa de bar, a princípio, não tem nenhum tipo de insatisfação. Foi apenas um atraso, Flamengo soltou o Arrascaeta. Pode ser que estão colocando o pá de bar do tapete, varrendo, e daqui a pouco vai estourar uma bomba e a gente vai ficar sabendo. Pode ser, mas para isso a gente tem que checar, a gente tem que apurar, a gente tem que se informar. Eu não vou vir aqui e vou falar, ó, crise até porque eu não gosto desse negócio, tá? Mas, a princípio, não tem nenhum tipo de problema. Vocês podem ficar tranquilos, Arrascaeta se reapresenta amanhã no time do Flamengo e tá tudo certo, tá? Ah, pra início de conversa. E sobre o Gabigol, tá aqui, ó. Gabigol manda recado à torcida do Flamengo após flagrante em cassino clandestino. Vamos aqui com a palavra de Gabriel, em entrevista, se eu não me engano, à Rádio Globo, né? À Rede Globo, na verdade, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, camisa nova aproveitou para pedir desculpas à Nação Rubro Negra. Vamos ver aqui o que o Gabriel falou. O primeiro é o aprendizado. Acho que, independente da idade da pessoa, todo mundo erra como eu errei. Faltou um pouco de sensibilidade da minha parte e saber que talvez não era o local ideal para eu estar. Mas eu estava lá com meus amigos, era meu último dia de férias, queria também me divertir. E quando percebi que estava um pouquinho a mais de pessoas, eu poderia estar correndo o risco de se infectar, eu fui embora. Sendo que a polícia chegou e eu cooperei com eles. Então, assim, cara, eu acho que as coisas estão bem resolvidas. O Gabriel errou, já vim aqui. Falei isso. Muita gente me deu pancada, porque tem muita gente aí que quer que eu largue o aço no Gabriel. Não vou largar o aço no Gabriel. Até porque eu acho hipocrisia. Tinha um monte de gente, com todo respeito, um monte de gente no meu Instagram, lá no meagão.melhor. Eu postei, qual é a sua opinião sobre a situação do Gabriel? Errou, é porque não sei o quê, tem que multar, tem que cortar o salário. Aí você entra no Instagram da pessoa, tá a pessoa na praia, tá a pessoa em festa, tá a pessoa não sei aonde. Então as pessoas fazem as coisas e gostam de julgar os outros. É disso que eu não gosto. É da hipocrisia. É aqui no canal que eu vou falar. Que eu não gosto desse papinho politicamente correto. Não gosto. Não gosto, vocês sabem que eu não gosto. Ah não, porque é isso. Temos que ser politicamente corretos e falar na televisão o que é o correto e não o que eu faço. Tá cheio por aí, na televisão. Nossa, é a melhor pessoa do mundo. Aí depois você vai ver a vida pessoal da pessoa. A pessoa não é nada daquilo que fala na televisão. Vocês estão me entendendo? É disso que eu não curro. Polícia investiga a fraude do Bangu em negociação envolvendo o Pedro, rapaz. Pois é, outro centroavante envolvido em polêmica. Dessa vez é o atacante Pedro. Tá aqui, ó. Vamos ler a notícia. A polícia civil do Rio de Janeiro investiga se Pedro teve seu passaporte esportivo fraudado pelo Bangu em uma possível passagem pelas categorias de base. De acordo com o documento emitido pela CBF, o atacante teria atuado de agosto de 2011 até abril de 2013 pelo Alvin Rubro. Rapaz, mais uma aqui, ó. Sobre o Pedro. Pedro afirma que realizou apenas alguns testes no clube de 2011. O presidente do Bangu, Jorge Varela, por sua vez, apresentou à justiça a súmula de uma partida com a presença do atacante em campo no mesmo ano. O documento ainda passará para o perício. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, segundo o Bangu... É porque é o seguinte, gente. Já entendi aqui a situação. Segundo o Bangu, o Pedro fez várias partidas pelo clube. Com isso, o Bangu, segundo a FIFA, teria direito a 5% do valor do mecanismo de solidariedade, um incentivo à formação de atletas que seriam transferidos aos clubes que o Pedro atuou pela base. O Pedro afirma que apenas realizou testes. O Bangu afirma que o Pedro jogou pelo clube, o que daria direito ao mecanismo de solidariedade, os 5%. Então, aí é que está o X da questão. Pedro fala que só fez testes e o Bangu fala que jogou. Quem está certo, a polícia vai investigar e a gente vai ficar sabendo. Boa nação, essas são as boas informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like para o YouTube entender que vocês estão curtindo. Beijão, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, saudações, jubro-negras.